Bem-vindas ao nosso encontro Mulheres e Imagens, em nome da Casper Libero, na pessoa do diretor da faculdade, o professor Wellington Andrade, na pessoa do vice-diretor da faculdade, o professor Adalton Diniz, estamos aqui hoje participando de um colóquio interdisciplinar que vai discutir Mulheres e Imagens. Esse colóquio foi organizado pela Coordenadoria de Cultura, na pessoa da professora doutora Roberta Brandalize, pelos professores, pelo professor Marco Valle, de rádio, TV e internet, e pela professora Marlis Santos, coordenadora da pós-graduação e do mestrado da Casper Libero. É um prazer para mim ter sido convidada hoje para mediar essa mesa, para falar sobre Mulheres e Imagens. Uma questão que eu sempre falo para os meus alunos é a seguinte, não é que as mulheres não estejam na imagem desde o início, é que elas se tornaram invisíveis por algumas narrativas equivocadas. E hoje, mais do que nunca, elas estão presentes, se mostrando. E a nossa conversa hoje, que reúne profissionais gabaritadíssimas, doutoras, mestrandas, produtoras, que trabalham com a imagem e a mulher, só vai abrir e alargar essa nossa discussão. Nós temos hoje aqui a presença da professora Luísa Luz Vargui, da professora Carla Gullo, da produtora Mônica Maia e da mestre Daniela Moura. Nós vamos deixar que cada uma delas apresente o seu trabalho, em seguida nós vamos abrir para as perguntas de vocês. Diálogo é feito de perguntas e respostas. Esperamos, portanto, que vocês participem muito, perguntem muito, porque essa é uma oportunidade única para discutir algo que é fundamental. Quem são essas mulheres que produzem imagens? Onde elas estão? Vamos começar com a apresentação da jornalista, pesquisadora e doutora pela ECA USP, Luísa Luz Vargui, que trabalha com cinema e audiovisual. Foi diretora da Abracine e integra os grupos Elviras e É Mais Mulheres e Genesine da Unicamp. Ela é autora de O Crime como Gênero na Ficção Audiovisual da América Latina e coorganizadora de um livro maravilhoso, que eu acho que todas têm que ler, que é Mulheres Atrás das Câmeras, Cronologia das Cineastas Brasileiras. Gente, não é de hoje, é de 1930 a 2018. Finalista do Jabuti 2020, este livro. Atualmente finaliza pesquisa sobre a Netflix na América Latina e é vice-coordenadora do GP Cinema da Intercom. Para quem acha que a mulher entra na imagem a partir do século XXI, está muito equivocada. Convido, então, com grande prazer, a professora Luísa para a sua apresentação e o seu depoimento. Luísa, super bem-vinda e obrigada por aceitar nosso convite. Muito obrigada por essas palavras tão gentis. Me sinto honrada de estar aqui com vocês hoje. Muito feliz de poder compartilhar minhas pesquisas, meus estudos, minhas preocupações com todas vocês. E como, Simoneta, você já começou falando dessa invisibilidade que, na verdade, não representa a realidade, essa é que é a verdade, não representa. Quer dizer, sempre estiveram as mulheres lá. Então, vou começar por aí como ponto de partida falando de mim, inclusive. Eu sou ativista, militante, sindical, feminista, desde a adolescência, com muita honra. Mas nem sempre eu pude conciliar na minha vida profissional as duas coisas. O ativismo e as minhas preocupações com essas questões. E sempre muito apaixonada por cinema, que as pessoas aparentemente julgam que é arte, é cinema, é mais aberto. Não é verdade. Tudo tem limita. Não é só na academia, não é só na redação. Existem estereótipos de profissões femininas na redação. Então, alguns lugares são complicados para as mulheres. Eu sempre gostei muito da narrativa criminal. Você citou o meu livro. E eu tentei várias vezes ser repórter de polícia e desistir. Não dava. A mulher falava, não, mulher na delegacia, não. São poucas as mulheres que estão nessa área. E eu as parabenizo sempre, porque eu falo, vocês queriam muito mesmo, porque não é fácil. Você só vai enfrentar a cara feia. Tem que brigar para se impor. Mas a questão do Mulheres Atrás das Câmaras, eu vou falar um pouco como tudo isso começou. Nós, na Associação Brasileira de Críticos de Cinema, até hoje, é 30%, às vezes baixa, o número de mulheres que participam, que são sócias. Devo dizer que elas também não se candidatam na mesma velocidade que os homens têm isso. Mas o fato é que eles acabam mandando currículos aparentemente mais bonitos. Enfim. E a gente lembra muito pouco a mulher. E a gente começou a discutir isso entre as críticas. Poxa, foi por aí que nasceu o livro. O que a gente vai fazer para dar um gás, para melhorar essa participação? E desde o primeiro momento, normalmente as outras publicações, elas chamam muito mais os sócios do que as pessoas de fora. Há convidados, claro. Mas nós sabíamos que, para o livro existir como a gente imaginava, teríamos que chamar mulheres que não eram da associação para compô-lo. não foi uma iniciativa visando a uma questão acadêmica. Então, portanto, muitas das autoras são jovens, blogueiras, têm seus portais, colaborem em portais, mas outras eram pesquisadoras, sim. Então, tem uma separação dentro do livro por conta disso. Eu falo, olha, essas são as ensaístas, pesquisadoras que têm e tal. Essas daqui também são críticas de cinema, mas não estão na academia, enfim. Então, querendo contemplar é que surgiu essa ideia. E sabendo também que não é muito fácil ir atrás desse tipo de informação, cada dia a gente se surpreende mais de descobrir uma poetisa lá do passado que você não conhecia, uma autora, enfim, que foi sucesso em seu... Tem muitas histórias na literatura de mulheres que foram bem sucedidas e foram apagadas da história, elas não são citadas e tal. Então, a gente quis, desde o início, ter uma sessão que contemplasse essa diversidade e, no fim, criar os verbetes. Daí, os cineastas brasileiros de 1930 a 2018, que foi quando foi concluída a pesquisa. Pode virar, por favor, o slide. E o prefácio lindo da Carla Bessa reproduz muito, né? Ela falava assim, cineasta é uma palavra que possui gênero neutro, ou seja, é o artigo que vai flexionar o masculino ou feminino. Esse livro é um modo de dizer que essa neutralidade gramatical está longe de ser a tônica da política de gênero da produção, realização e direção que engendrou a filmografia brasileira. Da apresentação aos mais de 26 artigos que compõem essa coletânea, os números da desigualdade saltam aos olhos. Então, a produção rica, diversificada, de peso. Por favor, próximo. Próximo slide. E a primeira parte do livro foram ensaios, né? Foi dedicada aos ensaios, com as ensaístas, pesquisadoras acadêmicas que já tinham trabalho. Uma... Vou agora ter que botar o oclinhos, porque... Então, aqui, alguns dos ensaios, né? A questão das pioneiras, né? Que é sempre controverso. Até hoje tem alguém que fala assim, ah, mas a Cléudia Verberena, mas era o marido que dirigia. Surgem essas coisas. Ela... Ele era... Bastou o homem, o marido ser produtor, provavelmente foi ele que ensinou. É incrível isso, acompanha. Então, as pioneiras são cheias. Vem sempre o trabalho delas cheio de questionamentos, até porque o material não chegou, né? Intacto aos dias de hoje, não tem nada. Então, você tem que buscar esse reportagem. Então, há sempre questionamentos. A questão do cinema lésbico, a questão do cinema negro, também sempre muito... deixada de lado, não é? O documentário, o cinema novo, que teve Helena Sober, que acabou fazendo uma carreira fora do Brasil, nunca é citada, foi a única mulher do cinema novo. Então, são muitos tropeços, esquecimentos que atestam essa questão. E aí, quando você vai para algumas áreas que são notoriamente menos discutidas, cinema experimental, mesmo dos homens, aí, então, esse apagamento é uma coisa complicada. E aí, quando você vai folhear os ensaios, você percebe, nossa, mas é tão rico assim. Eu não imaginava que eram tantas, que tinha tanta coisa, que tinha tanta... Enfim, tanta riqueza de trabalhos. Teve até o caso da Tereza Trautmann, que foi a cineasta mais perseguida pela censura, porque ela fez os homens que eu tive. É incrível, quando a gente lê a peça da censura, o título já... Já no título, ela morreu, porque não tinha. O censor discutia como, que exemplo essa mulher vai passar. E era a época da pornochanchada, com homens fazendo coisas muito mais escabrosas, mas isso não era questionado. Então, ela, só porque fez uma comédia de costumes, os homens que eu tive, foi totalmente menosprezada. É próximo. Havia os perfis, que a gente chama de perfis, que aí foi uma coisa definida mais pela quantidade de longas. A gente quis frisar, porque não queríamos que parecesse, ah, elas pegaram um monte de moças que têm uns curtas, estão começando. Não, não tem essa. Muitas autoras têm longas, têm vários longas. É uma coisa muito complicada, quando a mulher faz um filme com um diretor homem, isso foi questionado até dentro do âmbito da comissão que discutiu isso. Ah, mas então ela não é uma cineasta ainda. Bom, mas os irmãos Taviani, os irmãos, enfim, todos fazem filmes e ninguém nunca questiona se um faz mais filme do que o outro, se um é que é o bom, o outro é que... É incrível, né? Então, essas discussões permearam, inclusive, o livro. E a gente ficou se questionando, o tempo todo, será que eu não estou sendo machista? Enfim. Mas a gente queria que não tivesse essa cara de, olha, vamos dar um espaço para a mulher. Não, não é bem assim, né? Elas estão lá, né? A Cátia Lundi fez parte do Cidade de Deus, Ana Carolina, enfim. Então, todas as cineastas com um número mais alentado de longas ganham um perfil. Pode passar para o próximo. E, por fim, os verbetes, que hoje estão já, eu devo dizer, desatualizados forçosamente, porque não é muito fácil você... É, está acompanhando. Enquanto a gente estava fazendo, o povo estava lançando coisa, estava lançando coisa. Os verbetes também contemplaram aquelas cineastas que só tinham pelo menos um longa. Então, hoje tem muito mais que tem pelo menos um longa. foram 263 autoras de longas metragens, né? Mostrando que é uma produção vigorosa, forte. Próxima. E aí, nas rodas de conversa, que a gente fez questão de fazer em todos os lançamentos, porque era o nosso objetivo maior, né? Eu estou vendo uns comentários aqui. Não, não. Pode ir, pode ir. Depois a gente vê. Essa roda de conversa aqui foi na Livraria Travessa, no Rio de Janeiro. Então, a gente buscou reunir críticos, críticas, cineastas, para debates informais e para discutir os problemas, né? Que surgem, decorrentes, tanto da produção como um todo, audiovisual, né? Que hoje está ameaçada, né? Por uma política pública que não a privilegia em nenhum momento, que está causando um monte de problemas, não é? Suspendendo produções inteiras e tal. Mas falando dessa dificuldade do ser mulher na produção e do como era, então, era uma cineasta falando, era o pessoal perguntando. E a gente foi se dando conta, eu particularmente fui me dando conta, de como isso não podia estar só se resumindo a ser um livro. A partir dali, de uma certa forma, eu comecei a investir cada vez mais em promover mostras, palestras e cursos. Por que isso? Essa informação, ela existe, mas ela está muito fragmentada, né? Você tem que ir atrás de livros esgotados, em bibliotecas, é uma informação que não está organizada. E os colegas, né? Muitos colegas, homens da gente, companheiros lá na Bracinho, falavam assim, mas por que você não faz um dicionário dos cineastas? Nada contra, mas eu fui descobrindo, inclusive, que esses dicionários genéricos desprezam uma série de realizadoras. Então, foi de muita valia para mim. Eu não conhecia a obra, de boa parte, daquelas mulheres. Eu não conhecia. Porque a gente tem também no Brasil uma questão de distribuição mesmo, né? Rio-São Paulo, você tem o eixo, o que acontece em Minas, o que acontece no Pará. Quando o filme passa aqui, é uma coisinha de uma semana e acabou. E por mais que a gente lamente hoje os cinemas fechados, as plataformas têm contribuído bastante para popularizar essa produção que não circula aqui no eixo, em Rio-São Paulo, que estão totalmente fora do eixo. Então, claro que não são problemas só das mulheres, mas, particularmente, elas acabam sendo mais invisibilizadas ainda por um problema que já é um problema do setor. Então, a partir dali, eu venho sistematicamente oferecendo cursos, minicursos, em eventos, sempre que eu posso. algumas das nossas companheiras, autoras do livro também, têm feito a mesma coisa. A gente não conseguiu, enquanto somos 28, fazer algo às 28, a partir do livro, mas acho que todas despertaram cada vez mais para essas questões, seja escrevendo, seja colocando aquele outro olhar sobre a sua produção, mas também promover, que eu acho muito importante, atividades que nos ajudem a espelhar, a distribuir essa informação. Pode passar para o próximo. Helena Sober, por exemplo, então, é uma... Por favor, Simoneta, me sinalize se eu estou passando do tempo. Não, não, vai tranquila, vai tranquila. Porque eu adoraria ouvir as outras e a gente poder conversar um pouco mais. Então, Helena Sober, por exemplo, é uma das primeiras grandes injustiçadas, hoje, cada vez mais reconhecido, seu talento, que foi uma cineasta do Cinema Novo. Uma cineasta do Cinema Novo, que adotou várias das estratégias narrativas no documentário, que foi a sua principal produção, é de documentário, ela só tem um filme de ficção, no Vida de Menina. Mas, enfim, adotou várias estratégias narrativas no Cinema Novo, mas não foi falar dos sertões, etc., foi falar da mulher, da mulher urbana, que é o caso da entrevista, a mulher de classe média, urbana, cujo único sonho na vida é casar, enfim, e como que ela lida com isso, nos anos 60, você está tendo toda aquela revolução de costumes, mini saia, tal, enfim, então, ela tinha outras preocupações, mas ela usava vários dos recursos do Cinema Novo, nunca é citada. Próximo. Ana Carolina começa um pouco, começa também um pouco nessa onda, as primeiras produções dela têm muita influência no Cinema Novo, mas depois não, ela vai se descolar e vai produzir uma obra autoral fantástica, magnífica, com muita alegoria, muito famosa pela sua trilogia feminista, que é um máximo, o Mar de Rosas das Tripas Coração e o Sonho de Valsa, mas não só, tem uma produção vasta e incrível. Próxima, por favor. E aí eu me dei conta, também fazendo livro, confesso, nunca tinha juntado eu também todos esses dados para ver onde ia dar, da importância da mulher na retomada, no cinema na retomada. Então, o primeiro grande sucesso da retomada é o Carlota Joaquina, da Carla Camorati, um milhão e meio de espectadores. E até hoje isso é uma coisa, porque assim, quando lançaram o filme em cabine, cabine são aquelas sessões que eles fazem para a imprensa, antes de lançar o filme, o pessoal sempre se lembra, porque foi olhado meio de canto, aquela coisa meio burlesca, meio farcesca, isso aí não vai rolar, não. Esse filme é estranho, a primeira, a Carla era reconhecida reconhecida como atriz, mas não como diretora. E foi um sucesso. Logo seguido pela Tata Amaral, em Um Céu de Estrelas, também estreando em longa, um drama mais pesado, urbano. E eu aproveito aqui para dizer que estou lançando um texto de sérias de quatro módulos sobre essa retomada desses novos cinemas, sobre o feminismo e cinema autoral, pegando essa parte mais contemporânea. Mas, enfim, a Tata estreia ali com um drama bem denso, uma estreia fantástica até hoje, num período, levando gente ao cinema, num período em que o cinema estava engatinhando de novo após a era Collor, fim de Embrafilme, fim de financiamentos, quer dizer, um período muito difícil, muito difícil. Próximo, por favor. E, atualmente, eu estou no grupo de pesquisa Genecine, lá na Unicamp, que a gente trabalha com gêneros audiovisuais, mas também trabalhando com o pessoal do Pagu, né? E o Cine Pagu, nós estamos organizando uma mostra agora para junho, para o final de junho, começa em final de junho, com algumas das autoras, das diretoras que foram abordadas, né? No livro, mas também pegando, digamos, uma nova geração que está entrando aí. Nós vamos ter a Marcela Lorde, né? Que adaptou o Aprendizagem ao Livro dos Prazeres, e aí vamos conversar com a produtora do Hora da Estrela para falar dessa questão das adaptações literárias, né? A Suzana foi uma diretora que se notabilizou por trabalho de adaptações literárias no cinema, um trabalho difícil, sempre pegando autores complexos, né? Não é fácil adaptar a Clarice. Vamos ter a Tizuka e a Mazak, uma nova geração de cineastas indígenas, dialogando. Vamos ter a Adélia Sampaio, que é, aliás, né? Ela estava lá no primeiro slide e eu não mencionei. A Adélia Sampaio foi a primeira diretora negra a lançar um longa no Brasil. era um longa, inclusive falando da questão homossexual, da questão lésbica, quer dizer, era um duplo atrevimento, estava ela lá batalhando e que só foi descoberta através de pesquisadoras. As próprias produtoras audiovisuais, ou muitas negras, falam, puxa, eu não sabia, não fosse o trabalho da Edileuza na UNB, eu não teria conhecido o trabalho dela, porque ela não era exatamente uma ativista, né? Ela era uma raladora, né? Fez o filme do zero, ela trabalhava para o Barretão e foi aos poucos, né? Juntando daqui e dali para fazer um filme e tal. Então, mas enfim, então a Adélia vai estar lá conversando com a Cris Nicholson, a Lúcia Murat, né? Já fantástica, vai estar falando com a Lilian, Olá Santiago, sobre documentário, a Viviane Ferreira, outro talento do cinema negro que hoje está à frente do SP Stine, vai estar conversando com a Renata Pinheiro e a Tata Amaral, vai estar falando com a Jorane Castro, que é uma cineasta que, bom, o primeiro longa depois de 30 anos no Pará foi dirigido por ela, é para ter aonde ir, é uma cineasta paraense, professora também, pesquisadora, fantástica. É isso que eu tinha a dizer e eu prefiro ouvir vocês daqui para frente. Nossa, Luísa, super obrigada, nossa, quanta informação você trouxe, eu vou deixar também para o final, porque eu, como jornalista, já tenho 500 perguntas para te fazer, que a sua fala me levantou, mas vamos deixar para o final, para que todas falem, todas tenham oportunidade de falar, que trabalho incrível, super parabéns, porque também eu, como pesquisadora, sei a dificuldade, entrevistar as pessoas é fácil, o difícil é a gente encontrar essas pessoas, encontrar esses arquivos, encontrar toda essa documentação que nos guie. Então, olha, você e todo o grupo que fez esse livro, eu acho que é uma contribuição fundamental para aquilo que eu falei no começo, quer dizer, não é que a mulher entrou na imagem a semana passada, ela está desde o início, o problema é que nunca lhe foi dada visibilidade, e cabe a nós, agora, dar-lhe essa visibilidade, com atraso, eu confesso, mas ainda bem que estamos fazendo isso. Só tenho a te agradecer, muito obrigada, eu vou deixar você ouvindo as nossas outras convidadas, porque eu, como eu disse, eu fiquei encantada com a sua apresentação, já anotei aqui 500 perguntas que eu não irei fazer, obviamente, mas várias questões que a sua fala me despertou, assim como uma das nossas colegas agora vai também despertar. E lembrando a quem não está assistindo, agradeço desde já que vocês podem mandar as perguntas pelo chat, e depois que as quatro falarem, eu vou perguntar para todas. Bom, depois da brilhante exposição da Luísa, eu convido Mônica Maia para também estar aqui com a gente. Confesso, Mônica é minha amiga, então, para mim, é um prazer enorme que ela esteja aqui comigo, a gente trabalha junto há muitos anos, né, Mônica? Quase uns 15 anos, se não mais, mas não precisamos entrar nesses detalhezinhos inóspitos, mas lembrar que a Mônica, ela tem uma grande importância na fotografia brasileira, na imagem brasileira. Ela é editora, ela é curadora, ela é produtora e idealizadora, e eu trouxe e a convidei aqui nesse momento para muito além do que ela faz, ela vai apresentar, porque ela está organizando, desde o ano passado, uma plataforma que está agora online, que é Mulheres Luz, né, então, é um grande apanhado, é um trabalho árduo, do qual eu sou orgulhosa consultora, né, onde nós estamos tentando, nós estamos não, porque eu só dou palpite, quem está tentando fazer isso é a Mônica Maia e a Ivana de Bertoles, que são as capitãs desse projeto, né, traçar uma plataforma de mulheres do Brasil todo, que trabalhem com imagem, que trabalhem com fotografia, que trabalhem com edição. Antes disso, a Mônica foi fotógrafa e editora da Agência Estado e Folha de São Paulo, onde toda hora que tem um projeto especial pela sua competência, ela é chamada para ajudar e organizar, ela foi sócia da DOC Galeria, uma galeria especializada em fotojornalismo, inaugurada em 2012, foi a primeira brasileira a ser jurada do principal prêmio de fotojornalismo do Brasil, do mundo, do Brasil não, do Brasil seria pouco, do mundo, que é o World Press Photo, e ela foi chamada em 1999, e desde então ela participa de todos os projetos, foi curadora do terceiro encontro de coletivos fotográficos ibero-americano, hoje ela é jurada e curadora do programa Nova Fotografia do MIS, e vários outros trabalhos onde ela está sendo curadora nesse momento de pandemia com vários coletivos. Aqui ela está para mostrar um pouco a sua trajetória como uma mulher que abriu espaço como editora, curadora e produtora de fotografia, mas também para contar para a gente melhor do que ninguém o que é essa plataforma Mulheres Luz. Monica, é um prazer ter você aqui com a gente hoje compartilhando toda essa sua trajetória. Bem-vinda. Obrigada, Simoneta, pela apresentação maravilhosa, obrigada, Casper, pelo convite, pelo evento, obrigada a todos os anjos da guarda que estão aqui na produção com a gente para esse bate-papo seguir produtivo e bem. Um pouco de tudo que eu vou falar, Simoneta já introduziu, mas eu acho importante para a gente passar por alguns momentos que são momentos que fizeram eu chegar hoje nessa proposta de uma plataforma exclusiva de mulheres, não exclusiva para mulheres, que é um grande desafio que a gente fala um pouco depois. Em 1986, eu vou trabalhar no laboratório de uma revista, eu simplesmente era apaixonada pelo laboratório químico, eu tinha muita dúvida ainda qual seria a minha trajetória profissional, então eu fui sendo levada pelas minhas paixões e foi durante a faculdade de artes plásticas na FAP que eu fui seguindo pela fotografia meio sem saber que eu ia entrar de cabeça no fotojornalismo, ia me apaixonar pela fotografia documental, eu acredito muito nessa fotografia e apesar de não estar mais no dia a dia de redação, é essa fotografia que eu, vamos dizer assim, que eu acompanho, que eu apoio, que eu incentivo, hoje com muitas formas, né, diferentes de contar, sejam elas mais artísticas, mais contemporâneas, mas acreditando sempre nos, nas histórias verdadeiras, principalmente em momentos de fake news, mas também histórias íntimas, histórias pessoais e sentimentos tão importantes da gente colocar para fora em vários momentos. Eu entro no jornal Estado de São Paulo em 19... na sequência, me perdi um pouco nas datas. A fotografia analógica, então, tem até uma fotografia aí de uma telefoto, porque para a gente viajar e mesmo assim perto, né, a gente tinha que levar um laboratório, uma transmissora, então, o fato de eu ter sido laboratorista, eu mesmo não sendo uma boa fotógrafa, eu tive a oportunidade de viajar, porque eu tinha muita facilidade em revelar filmes dentro de armário, me trancava embaixo de cobertor, aquela coisa toda, e a gente, além de revelar o filme, tinha que ampliar a cópia papel, e em meia hora essa foto chegava aqui, caso a linha não caísse. Então, passei por três, quatro anos bastante intensos, com viagens e esses perrengues da tecnologia de época, né, mas, por um outro lado, assim, passando por experiências muito fortes, e aí eu descubro, na volta de uma viagem, fotógrafos, homens, conservadores do Estadão, como que uma mulher tinha viajado com a telefoto. Eu pensei, aquilo não fazia a menor diferença para mim, né? Então, algumas coisas que a gente foi conquistando ali no nosso dia a dia, né, eu acho que eu não prestava muita atenção. A mulher foi, viajou com a telefoto. A gente viajou com a telefoto, transmitiu a foto, cumpriu a nossa pauta, voltou. Eu não era, vamos dizer assim, tão ativista, feminista ativista, mas eu acho que o meu grande feminismo foi não desistir, como até a Luísa falou agora há pouco, né? Por muitos momentos a gente tem vontade de desistir, nesses ambientes um pouco cruéis, às vezes, não necessariamente de colegas. Eu tinha, assim, na década de 80, 90, a gente teve redações e editorias de fotografias bastante femininas, tínhamos muitas mulheres, sou amiga de várias até hoje, tinha 10, 15 fotógrafas no Estadão, mais 5, 10 na Folha, éramos um grupo bem forte, bem, somos todas bem ativistas, hoje estamos aí conectados em outros movimentos, mas sempre vinha o da parte do entrevistado, ou da parte do palteiro, ou da parte de alguma chefia, não pode viajar porque é mulher, não tem como reservar um quarto separado, o quarto tem que ser junto, e, assim, muitas de nós não tínhamos problemas em dormir com repórteres homens, mas a gente sabe que homens acham que o fato de estar dividindo o quarto com uma mulher encara de outra maneira, né? Então, assim, vai para o campo de futebol, pode ir passando as telas, porque as telas são bem ilustrativas, tá bom? Então, fomos aí desbravando várias movimentos no jornalismo, em 2011, 12, eu saio da redação depois de 25 anos, tive um privilégio muito grande, porque eu trabalhei em diversas áreas, né? eu fui, sabe, laboratorista, pauteira, editora, assumo a direção da Genstado, acho que está no PDF, né? mas eu mandei o PowerPoint também. Na Genstado, eu fui editora de fotografia, também fui a primeira editora, mulher da Genstado, essas coisas eu descobri um pouco depois, não tinha, o importante era não desistir. Então, passando por diversas áreas, fez com que essa minha outra fase, em 2012, eu me aventuro a ir abrir uma galeria com o Fernando em parceria, uma galeria focada em jornalismo, ele é jornalista, então, além dos projetos proprietários que a gente desenvolve na galeria, a gente está vendo agora o Maurício Lima aí no Miss, então, a gente também fez questão de levar essa fotografia essa fotografia que conta a história para lugares diversos, desde museus, feiras de arte de fotografia, se relacionar com colecionadores, porque o colecionador hoje compra uma foto do Papa no Iraque, outro dia a gente vendeu três fotos para três colecionadores, então, tudo isso foi muito importante esse movimento da gente levar, deslocar essa fotografia do jornal e das revistas para esses outros lugares, acho que para mim essa era uma das missões, e aí, vivendo nesses outros ambientes de feira, de bate-papo, de conversa de curadoria, de produção, volta tudo um pouco aquilo de novo, assim, todos os ambientes estão e são muito masculinos, né? O que será que a gente fez lá na década de 80 que a gente não conseguiu direito mudar isso, né? E aí, 2017, a primeira vez que eu começo a fazer a inscrição dos projetos em editais, e aí projetos dedicados 100% a mulheres, porque eu estava muito incomodada toda vez que eu ia numa reunião, seja de produção, seja de curadoria, seja de um prêmio, as mulheres não eram as protagonistas, elas estavam sempre ou na produção ou no secretariado de um projeto, a participação das mulheres era muito pequena, e eu falei assim, não adianta eu sair berrando em rede social, que não é esse meu estilo, meu estilo é fazer, eu sou fazedora, então falei, não, vamos começar, comecei a batalhar vários projetos editais e financiamentos, passo em alguns, começo a desenvolver aí uma pesquisa, foi quando eu chamo a Simoneta e a Ivana para compartilhar de uma exposição que foi adiada, mas já já ela vai para a rua, e aí eu começo a fazer, deixa eu fazer uma observação, essas fotos que estão passando, infelizmente, no PDF, que está ruim de ver, é um projeto da Mostra, pode ir passando devagarinho, tá? Esse é um projeto que eu tenho muito carinho por ele, que é A Fotografia na Rua, um projeto que o Fernando começou, e eu desde a terceira edição que eu estou na produção executiva e na curadoria, eu acredito também muito na fotografia que está na rua, onde a gente consegue impactar as pessoas e criar esses diálogos entre essa fotografia jornalística, documental, experimental, contemporânea, mas sempre com temas que refletem alguma questão, e a última amostra foi dedicada ao uso do plástico, então a gente fez muito debate nessa questão e a fotografia ela tem, ela rapidamente ela passa, né, essa reflexão, porque a fotografia, você vê uma tartaruga com um cotonete no nariz, é impactante, então nós temos que aproveitar da fotografia para tentar mudanças sociais, ambientais e todas, e aí essa fotografia de rua sempre me preocupo muito em a fotografia, o conteúdo, ela tem que estar harmonioso com o lugar, então aqui eu estou com uma foto da Suani numa manifestação, então eu acho um lugar ali, a menina está com a pedra na mão, aproveitei esse muro quebrado, então toda a fotografia ela é pensada para estar bem emoldurada no lugar onde ela está, então nunca uma fotografia colada aleatoriamente em qualquer muro, né, acho que a grande curadoria e a preocupação da mostra é que a foto e o ambiente onde ela está, esse conjunto é que passe essa informação, então voltando um pouco para o meu início das pesquisas, então por que que nesses lugares ainda era muito masculino, era pouca participação das mulheres, mesmo os projetos que eu estava bem inserida, então já fui muito questionada, lá vem a chata que quer que tenha mais mulheres do que homens, porque a fotografia não tem gênero, sim, para mim fotografia tem ponto de vista, portanto eu acho que ela tem ela tem gênero e porque é sempre uma visão sobre a sua experiência, né, sobre o que você traz, o que você quer falar, eu acho não tem, não tem, não tem neutralidade, né, você fotografar é político, é informativo, são escolhas, e aí eu vou me debruçar para fazer uma pesquisa e lançar a primeira exposição só com mulheres, e aí eu faço um recorte que eu quero que as nossas maravilhosas pioneiras, algumas mestras, convivam lado a lado com a produção atual, né, algumas 80, 90, então eu quero que Cláudia do Jarra ao lado de jovens fotógrafas hoje que estejam cobrindo questões indígenas, então eu faço uma pesquisa aí de corpo, de movimento, de cor, de forma, meio que uma geração abraçando a outra, esse era o meu grande sonho desse primeiro projeto, eu acho que já já ele vai para a rua, né, foi adiado dois anos, quase um ano por causa da pandemia, outro ano por causa de um problema da secretaria, mas já já a gente vai para a rua com ele. E aí eu falo, puxa, estou com um buraco aqui na minha cabeça de geracional, vou olhar alguns livros, aí quando eu vou olhar alguns livros, eu fico, assim, bastante chocada, vou só dar exemplo de um, não são números que eu trouxe, porque isso é uma, 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 anotações que eu estou fazendo muito cuidadosa, porque toda vez que eu questiono a ausência da mulher em publicações, em citações, eu jamais estou questionando quem está citado, né, então, assim, nunca é desmerecer quem está lá, então eu tomo bastante cuidado para colocar essa questão, porque eu não estou desmerecendo as pessoas que foram eleitas para estar lá, mas eu estou questionando os sistemas que foram criados que tiram a mulher da narrativa, uma coisa quase que meio viciada, eu estou, inclusive, fazendo um cruzamento sobre os nomes recorrentes, como é que esses nomes vão ficando potentes, porque eles vão sendo repetidos, né, então, aí o primeiro, vou dar só um exemplo, né, olhar sobre o Brasil, 1833, 2003, nós temos 163 163 fotógrafos citados nesse panorama com a coordenação do Boris Kossói, de 163 citações de fotógrafos, 12 são mulheres, foi muito chocante me deparar com isso, por quê? Porque 2003 já estava quase saindo do Estadão, eu já tinha passado 20 anos, quase duas décadas, convivendo com muitas fotógrafas mulheres, nenhuma delas estão nesse livro, muitos fotógrafos amigos meus, da minha geração, estão nesse livro, então, esse livro é só para dar um exemplo, não estou aqui questionando essa, mas assim, como esse modelo, ele foi repetido, tem livros anteriores que estão assim, futuros também, e como eu fiquei sem, com muita dificuldade de encontrar, como eu tive dificuldade de encontrar outras mulheres, de outras gerações, assim, como eu na agência Estado, na década de 80 e 90, trabalhei bastante tempo com outros jornais no Brasil, porque a gente distribuía e fazia a comercialização, tal, eu conhecia até que algumas mulheres de outras regiões, Salvador, Fortaleza, Manaus, Pará, Rio Grande do Sul, porque eu lidava com esses materiais, e aí vem, eu falei, não, não dá para fazer só uma exposição aqui, uma exposição aqui, a gente precisa fazer alguma coisa maior, e aí vem a ideia da plataforma, que é um banco de dados, que está muito no começo, hoje nós estamos fazendo três meses, porque a gente inaugurou dia 8 de março de 2021, conseguimos o primeiro aporte agora com a lei de Odir Blanc, vamos seguir colocando esse projeto, e desdobramentos desse projeto, em todos os editais que estão sendo abertos, e aí a plataforma Mulheres Luz, pode passar um pouquinho, tá? Esse é o último projeto que eu estou mostrando, que é a feira, a feira foi uma experiência também riquíssima, onde a gente sai de uma feira exclusiva, né, de galeria e colecionador, vem para a rua, e coloca o fotógrafo e o público, né, a gente se, mesmo a gente como galeria, a gente sai do meio desse relacionamento, e é o fotógrafo ali, e a fotógrafa falando sobre as suas fotos, pode parar um pouquinho aí, falando sobre o seu trabalho, e aquele convencimento, e vendendo o seu material, então, todas as feiras são sempre incríveis, já já com todos os vacinados, a gente vai retomar essas feiras. Então, aí, esse ano, o ano passado, retrasado, já estava trabalhando, escrevendo rumos, em outros lugares, e assim, foi muito chocante fazer uma pesquisa para essa exposição, e não encontrar, né, então, comecei a ver todos, assim, não fui muito longe, olhei só o que eu tinha na minha prateleira, as fotóticas que eu tinha, as íris, fui marcando, se o moneta lembra disso, um dia a gente abriu tudo, quanto foi revista que eu achei aqui em casa, mas os livros e as coleções me deixaram muito preocupada, porque as mulheres estavam lá e elas não eram vistas, porque as pessoas não queriam ver, só tinham olhos para os homens, então, assim, tem fotógrafos maravilhosos ali, muito mais jovens do que eu, e eu trabalhei com 25 mulheres, assim, eu contei rapidamente e nenhuma delas está citada, então, nós estamos representadas apenas 7% nesse apanhado, depois tem outros, pode ir um pouquinho para frente, por favor. Ah, tem a questão de festivais e aí, assim, tem a publicação, tem os festivais, os prêmios, né, então, eu sempre sou bastante chamada para ser jurada de alguns prêmios e eu nunca fico questionando o resultado, né, quando eu estou lá de júri, eu estou olhando as fotografias que chegaram na minha mão, eu não posso controlar se as mulheres não escreveram, mais homens não escreveram ou não escreveram, então, o grande, a grande questão que eu acho que é a gente se mobilizar, a gente se inscrever, a gente ocupar espaço, então, a gente criar esses lugares e onde mais e mais mulheres estejam presentes, e eu sei quanto mais mulheres estão presentes, mais, a gente se sente bem, a gente se sente acolhido, a gente não fica com medo de se colocar, então, eu sou a favor de provocar lugares novos, questionar esses espaços, mas eu prefiro criar espaço novo do que ficar questionando coisas muito antigas, e tivemos aí o ano passado uma experiência muito, acho que foi única, de uma convocatória que a gente abriu, dá uma pausa, por favor, aí, a gente abriu uma convocatória no começo da pandemia, junto com o Festival de Tiradentes, Foto Rio e Solar Festival, então, foi Minas, Rio de Janeiro, Ceará, São Paulo, mas sempre tentando falar com o Brasil, por dentro de um tempo suspenso, então, a gente lançou aí um chamamento para que as pessoas mandassem trabalhos durante a pandemia, que estavam sendo desenvolvidos durante a pandemia, ou sendo editados, ou encontrados nas gavetas, como a gente fazia uma live semanal, eu me preocupava muito em provocar as mulheres, chamar, porque eu acho que é só depois da gente participar, é que a gente pode questionar algumas posições, alguns resultados, etc., e para a nossa felicidade, foi a primeira vez que 51% dos inscritos foram mulheres, então, realmente, foi um movimento assim, que contagiou, foi muito importante, são trabalhos muito corajosos, onde a maioria se coloca, se expõe, né, e divide aí o que estava sentindo, e aí, março de 2021, lançamos a plataforma Mulheres Luz, nós temos um canal no YouTube com seis debates, que a gente organizou, tem debates temáticos, vale a pena revisitar, a ideia da plataforma é perfis, então, a gente está, a gente vai abrindo o chamamento, a gente está inclusive com uma chamada aberta, quem clicar lá no faça parte, a gente está com uma chamada aberta, então, a gente abre uma chamada, fica um mês aberto e fecha, para dar tempo da gente também processar o que a gente está recebendo, então, a gente vai olhar o trabalho, vai olhar o perfil, a plataforma pretende ser um banco de dados, também para veículos contratarem, puxa, eu gostaria muito de contratar uma equipe de mulheres, para desenvolver um trabalho no Recife, eu consigo pesquisar uma fotógrafa, uma produtora, uma iluminadora, uma editora, tratadora de imagens, etc, então, é um, vamos dizer assim, é uma rede, da cadeia, do fazer e do pensar, fotografia, nós estamos também com jornalistas, antropólogas, críticas, pode ir passando um pouquinho para frente que eu já vou encerrando, então, é um projeto de três meses, esse é o modelo do perfil, o social cadastra as suas atividades, a gente vai dar uma olhada, às vezes questiona, às vezes não, uma pessoa tem oito atividades, a gente pede para priorizar três ou quatro, coisas que não estão cadastradas, a gente vai aumentando, diretora de fotografia, e etc, e tal, então, a gente quer um lugar onde todas as mulheres se sintam bem, se sintam acolhidas, nós temos a produção, mas também vamos agora começar a pesquisar tempos passados, né, então, não vamos deixar de agora cobrir esses buracos que a gente está percebendo, então, também estarão cadastrados, nós vamos fazer uma pesquisa de agora para frente e de agora para trás, então, estamos aí começando, mas queremos criar uma grande rede que as pessoas façam muita troca e é para ser uma ferramenta de trabalho e é também para dar, para visibilizar as mulheres da imagem. Acho que é isso, falei demais? Não, imagina, foi lindo e só para dizer que só com vocês duas, com a Luísa e com você, já estamos recebendo perguntas e já estamos recebendo muitos elogios dizendo da importância desse encontro, não só por parte de mulheres, tem homens aqui também nos assistindo e dizendo da importância e a necessidade desse encontro e dessa discussão, né, eu agradeço, Mônica, porque a gente teve a apresentação da Luísa, né, uma apresentação da pesquisa acadêmica, o teu, uma apresentação do fazer, do organizar, não que a Luísa não faça, porque o livro dela é fundamental, né, mas estamos em áreas diversas, as mulheres que filmam, as mulheres que fotografam, então, todo tipo de questão da mulher, né, o teu lado mais produtor, o lado da Luísa mais pesquisador, embora ela seja jornalista, que nem a gente, né, aliás, é dali que nascem todas as nossas inquietações, e dizendo, para quem está nos mandando as perguntas, agradecendo já que ao final eu vou fazer as perguntas de todos vocês, mas tanto a sua fala como da Luísa já foram muito elogiadas, como eu disse, e voltamos um pouco agora para as imagens em movimento, depois ainda teremos a Daniela, mas agora voltamos com a professora, diretor e produtora de roteiros, a Carla Galo, que atualmente desenvolve projetos de longa-metragens documentários para o meu vizinho do sono, dos sonhos, não do sono, desculpa, para o meu vizinho do sonho, acho que a gente fica com sono um pouco, contemplado pelos editais Prodab, FSA e Doctoring Spice, e nós, realizado com a graduação e mestrado na ECAUSP, atua na direção e criação de roteiros e produção de documentários para cinema, vídeo e TV, é co-roteirista da série Ângeli de Killer, primeira e segunda temporada do Canal Brasil, consultora de roteiro Espera a Tua Revolta, realizou os longas A Ciense Lhe Parece, que participou do Festival É Tudo Verdade, de 2011, O Aborto dos Outros, Menção Honrosa, Festival É Tudo Verdade, de 2008, também exibido em gramado, o canal BBC Londres, dirigiu e produziu roteiros Meninas, de novo, o Festival Tudo É Verdade, 2016, e canal ESPN, Tom Zé, ou quem irá colocar uma dinamite na cabeça dos séculos do Rumo, do Rumo Zital Cultural, Festival de Tiradentes. Como vocês estão vendo, essas mulheres que aparentemente não aparecem, trabalham muito, trabalham duro e estão atrás e na frente das lentes das câmeras e dos produtos. Carla, muito obrigada, prazer ter você aqui com a gente para compartilhar a sua experiência conosco. Obrigada, Simonetta, obrigada às mulheres que falaram antes de mim, eu li o livro da Luísa, adorei, ouvi a Mônica também, queria agradecer a Casper, agradecer também ao Marco, que foi meu colega na ECA, enfim, então o convite veio primeiramente por ele. O que eu, na verdade, gostaria de compartilhar com vocês é a minha pesquisa, a minha dissertação de mestrado, um pouquinho sobre ela, né, que foi em cima de um filme, um curta-metragem da Inês Vardar, chamado A Ópera Muf, é um filme de 1958, então ele é, ele é um filme de dez anos antes do, da revolução, do maio de 68, e é um, a Vardar, ela é uma mulher que cria imagens, né, que tem um gesto cinematográfico, que é muito marcado pela sua subjetividade e por ser mulher. Eu trouxe aqui uma frase para começar aqui a minha fala, que está no livro a Inês Vardar Interviews, no qual a Vardar fala o seguinte, é difícil encontrar a identidade de uma pessoa como mulher, essa busca por identidade tem um significado para uma cineasta, procuro filmar como uma mulher. Pensando na Vardar, assim, na forma como ela coloca os filmes dela e nessa marcação, nessa marca, muito própria dela, de filmar como uma mulher, e lembrando, por exemplo, da Chantal Ackerman, que é uma outra cineasta fundamental e que rechaçava um pouco essa questão, ela dizia que as mulheres podem filmar, podem filmar qualquer tema, qualquer questão, não acho que a Vardar ache diferente, mas a Vardar, as questões femininas e as questões feministas estão na própria identidade da Vardar. Então, quais as imagens que a Vardar propõe para a gente? Então, o que eu queria trazer aqui para a nossa roda de mulheres é um pouco pensar o que pode ser essa linguagem, quais opções estéticas nós mulheres podemos eleger para fazer o nosso cinema. Essas duas imagens, são imagens do filme, eu vou contar um pouquinho do que é o filme, o filme na verdade ele é uma poesia, é um documentário, é um filme ensaio, mas ele é sobretudo uma poesia da Vardar no momento em que ela estava grávida da primeira filha dela, que é a Rosalie. Então, eu trouxe aqui duas imagens que ajudam a gente a entender um pouco das opções estéticas dela como mulher. Do que a Vardar está falando? Qual é essa mulher que ela está retratando ali nesse filme na ópera Muf? É uma mulher que é mãe, é uma maternidade, e esse corpo grávido, sem cabeça, é o corpo da Vardar. Esse é o primeiro momento em que a Vardar inclusive atravessa essa linha imaginária que separa o realizador do seu objeto. Então, é o primeiro filme em que a Vardar, o corpo da Vardar aparece em cena. Quem conhece os filmes dela sabe que a subjetividade é uma marca muito importante, sobretudo no documentário, nos documentários dela, mas essa maternidade que está nessa primeira imagem ela reivindica uma sexualidade livre, que é essa segunda imagem que eu trago. Eu vou pedir para ir para a segunda cartela. Essa segunda cartela ela é muito importante porque ela estabelece o sujeito do enunciado, essa questão da subjetividade, da mulher que filma como mulher, ela já é dada logo de cara no filme. A Vardar fala, olha, esse é um caderno de notas filmado na rua muftar em Paris por uma mulher grávida em 1958. Então a gente sabe que é um filme feminino em primeira pessoa. Essa frase inclusive é uma frase de um crítico francês chamado Roger Audin. Então, e isso é muito precioso, um filme feminino em primeira pessoa, a mulher que filma enquanto mulher, a mulher que olha para o mundo expressando a sua interioridade. Vou pedir para ir para a terceira cartela. E como que a Vardar, ela, quais as imagens que ela oferece de si, do mundo, da poesia, do que ela está sentindo. O filme é formado por imagens muito heterogêneas, ele não é, é um filme muito distante das normas clássicas da narrativa, né? Então, a gente tem aí uma, a imagem de uma barriga, a imagem de uma abóbora, a imagem de uma, um vaso com uma pomba no seu interior, um mendigo, um copo de bar e um pintinho morrendo dentro desse copo de bar, né? As imagens da Vardar para expressar a sua interioridade enquanto mulher grávida e com desejos sexuais, ela vai, ela, ela, ela transita entre três tipos de registro, né? São imagens simbólicas, registros documentais, então a abóbora foi filmada na feira, o mendigo, o copo de bar, né? Também foi filmado na rua Moftar e situações encenadas, né? Como aquela primeira que a gente viu ali da mulher beijando, né? O seu amante, né? Então o filme, ele é, ele é um trânsito entre essas imagens onde uma imagem aproxima a outra, onde uma imagem rechaça a outra, onde uma imagem complexifica a outra, ele abre, abrindo campos assim de metáforas, as conotações, sentidos, para que a gente possa, né? E aí eu falo a gente, porque enfim, eu tenho filha, que a gente possa experienciar, né? Através das imagens que a Vardá nos propõe a experiência, a sua experiência de gravidez, né? Eu vou pedir para ir para o próximo, para a próxima página. Essas imagens, elas são bem interessantes, porque no filme a Vardá, ela, ela, ela quase que quer penetrar nos objetos, nas pessoas, no que ela filma, né? Nesse impulso de que, do registro que vai expressar o que ela sente, ela olha para as pessoas na rua Muftar, né? Na situação da feira, ela olha para as coisas, para as frutas, para as carnes, para os legumes. Nessa primeira imagem a gente tem o interior de uma abóbora e a segunda imagem são cérebros de animais, enfim, uma barraca de carnes, né? E com essa, com a aproximação dessas duas imagens, ela tenta, ela propõe a expressão dessa dualidade que a gente sente, né? Da fome, na gravidez e da ojeriza, o enjoo também. Então, a Vardá fala muito, né? Quando ela, nas entrevistas sobre o filme, que era um, foi um filme muito sensorial, né? Em que ela olhava para o mundo e tentava buscar aquilo que ela estava sentindo, né? Captar aquilo que ela estava sentindo. Os próprios mendigos e bêbados que ela, que ela gravou, né? Eram, na verdade, uma expressão da preocupação dela como mãe, né? Como futuro que ela poderia propor e ajudar a construir para a filha dela, a Rosalie. Eu vou pedir para ir para a próxima. essa, a ópera Muff, eu falei, né? Que é um filme bastante inaugural enquanto esse gesto de subjetividade, né? Da Vardá, mas ele também é o primeiro movimento da Vardá em relação ao registro, que é um registro muito próprio do cinema direto, mas, lembrando que a gente está em 1958, então, essa linguagem não estava sistematizada ainda, né? Mas a Vardá, ela teve esse impulso, ela subia numa, ela conta, né? Ela subia numa cadeira, na feira, e ficava ali captando o olhar das pessoas e se demorando nesse encontro. E a primeira vez que a Vardá faz isso, também, né? Que se preocupa com os outros, com os rostos, né? Que é algo que ela vai, inclusive, desenvolver mais à frente no filme Visagens Vilagens, né? Para quem conhece um pouco da obra dela. Próxima. Vou pedir para ir para a próxima. Aqui, dentro dessas imagens, né? Femininas que ela propõe, a gente tem também duas sequências do filme em que ela apresenta imagens encenadas, né? E é algo bastante, assim, como que eu posso dizer? Imaginando que a gente está dois anos antes de 1960, então, esse filme, ele foi impedido de ser exibido em alguns momentos, né? Censurado, né? E, em duas sequências, a Vardá apresenta essa sexualidade dela, né? Esse seu impulso de sexualidade através de situações encenadas. e nas duas situações, a mulher que encena está com homens diferentes, né? Então, esse impulso do amor livre que a gente vê, inclusive, em outros filmes da Vardá, Uma Canta, Outra Não, enfim, por exemplo, já está aqui na Opera Move também, né? Então, os amantes estão na cama, eles estão no quintal, mais à frente, ela está trocando olhares com outros dois homens na feira, enfim, a Vardá, ela propõe também as imagens da mulher que ela propõe de uma sexualidade bastante livre, né? Pode ir para o próximo. Eu trouxe essas duas imagens, só para a gente marcar que a linguagem dos filmes, na linguagem dos filmes da Vardá, existe, em todos os filmes, essa aproximação entre cinema e artes plásticas, a Vardá era fotógrafa, estudou artes plásticas, então, ela, nas construções, na fotografia, na mise en scène, na escolha dos atores, nos enquadramentos, ela está sempre encostando, o cinema nas artes plásticas, né? No próximo slide, eu trouxe alguns exemplos, puder abaixar, por favor? Alguns exemplos de como ela, tanto na ópera Muf, como em outros filmes, ela reencena imagens femininas das artes plásticas, né? Então, na ópera Muf, a gente tem a Vênus ao espelho, né? do Velázquez, depois, no Jane B, ela, enfim, ela também reencena uma outra Vênus, que é a do Tiziano, então, ela busca essa retratação, tem essa, essa encenação, né? Uma das coisas que eu queria, que eu quero falar aqui também, que eu acho que a ópera Muf tem como fundamental, assim, e bastante inaugural também, é a construção de personagens a partir de dois arquétipos, que é o da mãe, né? E da amante. Na ópera Muf, a gente já tem isso, a gente tem, né? a mulher, né? A autora, a grávida autora do caderno de notas, né? Que direciona a narrativa e que é a própria Vardá, mas a gente tem essa segunda personagem encenada, que é uma personagem venusiana, né? Que é a personagem da amante, da mulher que está muito ligada à beleza, que é muito autoconfiante, que está muito próximo, sempre, geralmente, em relações triangulares, né? Ela não tem, ela é muito amoral, ela não está interessada em relacionamentos, em questões morais, que a Vênus que está interessada na transgressão da percepção dos valores patriarcais. A Vardá, ela é uma transgressora, né? O tempo todo a gente vê isso nos filmes dela, o tempo todo, mas nos filmes da Vardá a gente vê a transgressão desses dois arquétipos juntos, né? Então, ela vai falar da maternidade, mas ela vai falar da maternidade que reivindica a sexualidade livre, né? Não é, assim, não é só a mãe com filhos, né? É da maternidade que olha para a feira, que quer se relacionar com homens, que tem medo da miséria, que tem enjoo, é uma maternidade também que não está idealizada, né? Que é normalmente a maternidade do patriarcado. E esse movimento desses dois arquétipos, né? De discussão desses dois arquétipos, a gente vê em grande parte dos filmes dela, né? Nas Cariátides, no Janibí, que está aqui, no Cléo, das 5 a 7, no Documentira, Resposta de Mulheres, numa canta, outra não, inclusive que é bastante, as duas personagens, a gente pode ver como a questão da maternidade, do aborto, do sexo livre, né? Está presente nas duas personagens, né? Numa canta, outra não. Vou pedir para ir para outra cartela. Aqui, eu trouxe quatro momentos do Cléo, né? O Cléo é um filme bem conhecido da Vardá e no Cléo, só para exemplificar um pouco de como a Vardá também constrói, como ela constrói imagens que não são, obviamente, releituras das artes plásticas, mas no Cléo, da 5 a 7, há quatro momentos muito importantes na construção da personagem, de viradas dramáticas, né? Do roteiro do filme, né? Em que esses conflitos se dão na frente do espelho, né? A Cléo é uma personagem, é uma Afrodite, é uma personagem na qual a beleza é fundamental e que ela está no horizonte da morte, né? Porque o filme se passa ali nas duas horas que antecedem a ida dela ao médico, no qual ela vai receber a resposta de um exame, enfim, o resultado de um exame, enfim, então, no filme existem quatro momentos, eu coloquei uma imagem de cada um desses quatro momentos em que essa questão do espelho, De ela olhar para o espelho é muito importante, né? Enfim, não sei se eu já falei muito, na verdade, eu queria só jogar aqui, né? Dentro dessa dessa reflexão que a gente está trazendo aqui, um pouco da linguagem, né? O que que é? Como que uma mulher, por exemplo, a Vardai, a minha vida não seria a mesma sem ela, assim, é uma mulher que eu amo profundamente, como ela pensou, né? Qual a imagem feminina, qual a imagem da mulher que ela propôs para nós mulheres pensarmos em nós mesmos, né? Imagens que, inclusive, são imagens que habitam a própria Vardai, obviamente, né? É isso. Obrigada. Nossa, Carla, que incrível, que incrível acompanhar uma leitura por outros olhos, né? Da obra da Vardai, que a gente sabe que é fundamental, maravilhosa, né? E que incrível ter tido essa viagem com você. Confesso, eu gosto muito da Vardai, mas nunca tinha feito essa ligação com as artes plásticas, essa coisa que você traz dos quadros, essa leitura que ela fez, nossa, interessantíssimo quando a gente resolve mergulhar na obra de uma artista e perceber onde ela buscou, quais as suas referências, né? O que ela está nos contando e agradeço muito pela sua gentileza de divulgar para a gente o seu trabalho de pesquisa, o seu mestrado com uma cineasta tão maravilhosa e não à toa eu chamo agora a Daniela Moura que, embora ela não vá falar disso, mas eu sei que ela é uma apaixonada pela Vardai, então acredito que ela tenha ficado muito feliz também em ver a sua fala porque eu sei da Dani que é apaixonada pela Vardai e a Dani, ela é fotógrafa, ela é pesquisadora, ela graduou-se no bacharelado de interdisciplinariedade e humanidades na Bahia, sorte dela, que vem dessa terra maravilhosa, então cheia de tradições e de aberturas, é mestre em comunicação e artes pela Casper Libero, recém-mestre, né? Porque é de 2020 e hoje ela se dedica a pesquisar a política das imagens na contemporaneidade, a relação entre fotografia e território, principalmente a partir da produção de fotógrafas brasileiras. Mas ela tem um outro trabalho que é fundamental porque ela está trabalhando na base de dados de livros de fotografia, então ela, junto com o Léo Vem, né, estão, é uma plataforma digital que está criando toda uma base de referências bibliográficas e de reflexão na fotografia e nessa base de dados que abre espaço para artigos, debates, ela publicou o artigo Memória e Visibilidade das Mulheres nos Livros de Fotografia. Então, Daniela encerra essa fala com a gente, um pouco abarcando o que todas falaram por essa pesquisa. Daniela, é com você, lembrando que já temos várias perguntas, que já temos muita gente comentando e aplaudindo todas vocês, dizendo da importância desse evento maravilhoso. Daniela, é com você, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, Simoneta, obrigada a todo o pessoal da Casper, ao convite da professora Roberta, às mulheres também que apresentaram agora, pela oportunidade, pela troca, pela riqueza, realmente, Simoneta, sou uma fã da Vardá, porque eu acho que, aí já começando um pouco da minha apresentação, me interessam muito as interpretações de mundo que as mulheres fazem, então, eu resolvi chamar a minha apresentação de fotografia por mulheres, meio que num contraponto a essa ideia de fotografia feminina, de um olhar feminino, de uma fotografia de mulheres, então, por mais, como a Carla apresentou, a Luísa, a Mônica, o fato de ser mulher esteja presente sempre nas experiências de quem produz qualquer tipo de linguagem, seja visual ou não seja, isso não é uma coisa que determina o ponto de vista, nem as representações de mundo que você vai criar, e justamente por isso que eu defendo que a gente tenha sempre uma diversidade de vozes e representações para que a gente tenha uma representação de mundo mais complexa, então, pode passar aí, pessoal. Aí, como a Simoneta deu a sugestão da gente falar um pouco sobre a gente, eu acho que, realmente, minha trajetória tem muito a ver com a minha pesquisa e fiz um pequeno prélogo, digamos assim, sobre como que eu passei a pesquisar a imagem, então, eu sou fotógrafa, não trabalho profissionalmente com fotografia, como a gente fala, fotografia não paga meus boletos, não como produtora de imagem, mas como pesquisadora, é outra história, mas eu comecei com fotografia quando eu era estudante na UFBA, na Universidade Federal da Bahia, e participava ativamente do movimento estudantil, me descobri feminista na Universidade, me tornei colaboradora da Mídia Ninja e colaboradora de vários movimentos sociais, principalmente em Salvador, vendo uma defasagem, que muitos movimentos tinham de representação visual mesmo, e a gente está na era das imagens e já estava desde essa época, então, muitas vezes, a pedido de amigos e amigas, acompanheiros, eu fotografava esses eventos, muitos institucionais, muitas atividades organizadas pelos movimentos, como o ENEI, que é o Encontro Nacional de Estudantes Indígenas, e, claro, enquanto feminista, tinha essa proposta de visibilizar a participação de mulheres nesses eventos. Pode passar. Essa é só uma ilustração sobre, de fato, como prestar atenção, digamos assim, nas mulheres como protagonistas desses movimentos, dessas narrativas políticas, sempre foi muito importante para mim, por exemplo, a Marcha do Empoderamento Crespo, que uma amiga, Samira, era organizadora, me convidou para fotografar, pode passar também. Quando eu me mudei para São Paulo, o ato, Marielle Franco, a Marcha 8M, Dia das Mulheres, entre outros vários movimentos, também fotografei, mas passei, pode passar, passei a me perguntar também, principalmente em São Paulo, que o contexto, que a quantidade de pessoas fotografando nas ruas era muito maior do que em Salvador, qual que era a função nesse novo contexto minha, enquanto fotógrafa, para quem que eu estava fazendo essas imagens circularem, qual era a importância de eu estar naquele lugar, qual era o meu papel, e também, começando algumas reflexões sobre a fotografia, me vi, assim, também limitada de criação, no sentido da linguagem, assim, porque ainda estava na minha relação com a fotografia muito no lugar do registro, de descrever as coisas que aconteciam, o que tem a sua importância, mas, principalmente, quando essas imagens vão ficar registro para os próprios movimentos, mas aqui no caso, que eu somava mais uma pessoa na multidão, inclusive junto de outras mulheres fotógrafas, eu dei um passo para trás da fotografia para então, digamos assim, pensar melhor sobre as potências da fotografia e desautomatizar um pouco o meu olhar, assim, então, pode passar. Aí, então, eu chego nessas perguntas, começo a trocar essas perguntas com a Simoneta, que foi minha orientadora no mestrado na Casper, sobre qual era a potência da fotografia para além do documento, para além de descrever o que a ou o fotógrafo presencia. E aí, a gente, nesse lugar, muitas das manifestações que tinham um roteiro quase estabelecido, um protocolo de imagem, a gente vai ter as fotos dos cartazes, as fotos dos rostos fechados, a quantidade de pessoas nas manifestações, não que essas sejam as únicas possibilidades de imagem, mas, nesse lugar do registro, é o que a gente está mais acostumado a ver. Então, eu me perguntava se promover interpretações mais abertas do mundo seria uma forma de manipulação, já que a gente estava muito nessa busca por uma verdade, digamos assim, que todo mundo tem consciência que é parcial, mas na sua própria verdade, ou esse gesto seria uma busca por dar conta da complexidade da realidade, que é o que eu aposto hoje. Então, assumir a autoria não seria uma forma de construir conscientemente a narrativa e romper com o olhar automatizado, que reproduz o que estamos acostumados a ver. E aí, eu fui influenciada por muitos autores, como o Flusser, que fala sobre como, aumentando a nossa consciência do processo de fotografia, a gente consegue negociar com o aparelho, com a linguagem, com o nosso imaginário, e não reproduzir ou reproduzir conscientemente, questionar o que foi consolidado como fotografado. Pode passar. Então, no meu mestrado, eu decidi por estudar mulheres que eram minhas conterrâneas, um pouco mais velhas do que eu, algumas um pouco mais novas, mas que eu conheci nesse contexto que eu me tornei fotógrafa, então, mulheres que eu conheci no Instagram, nas redes sociais, em festivais, nos movimentos, e queria entender a partir da produção delas, qual era a potência da fotografia, então, quanto esse gesto político, de interpretação do mundo. Porque, gente, eu acho que é fundamental a gente ter os dados sobre a invisibilidade das mulheres, é uma pena que a gente ainda precise desses dados, porque eles são, a gente ainda vive essa triste realidade de invisibilidade, de desigualdade, de acesso aos meios de produção, circulação das imagens, mas, eu, pessoalmente, enquanto pesquisadora, estou interessada, então, em, digamos, combater essa invisibilidade, estudando e atuando, né, no fomento dessas narrativas, e menos nesse panorama geral, né, que eu estou interessada mesmo que interpretação de mundo, né, essas mulheres produzem do território em que vivem, dos temas que se debruçam. Então, eu escolhi cinco fotógrafos, nascidos a partir da década de 80, com perfis ativos no Instagram, né, porque era a rede que formou e que forma muitos fotógrafos, né, desde a minha geração, assim, e mais recente, e que tinham relações aprofundadas com o território, né, e por que as mídias sociais, né, porque, por mais que a gente tenha, né, mulheres nos jornais, como a Mônica falou, a gente tem mulheres em muitos lugares, era uma busca de uma identificação pessoal, né, dessas mulheres que estavam circulando, e por que as mídias sociais, de fato, nos possibilitaram um conhecimento de muito mais produções, né, descentralizadas, produções emergentes, foras do circuito, às vezes fora da capa do jornal, fora das galerias, fora dos museus, das curadorias, né, muitas porque eram emergentes, muitas porque estavam em territórios onde a gente não tem essa concentração, né, das instituições de fotografia, artes visuais, comunicação, e, escolhi fazer isso no Nordeste e na Amazônia, né, que é o norte do Brasil, mas que, em geral, reivindica essa identificação como Amazônia, por entender que essas duas regiões tinham, por mais que muito diversas entre si, com territórios muito diversos dentro delas, tem um conflito de representação por conta de um histórico colonial, então pode passar. E é uma representação que é reiterada, inclusive, nas redes sociais, né, então, a minha pesquisa era qual é a representação do território, desses territórios comuns, assim, uma representação massiva, digamos assim, nas redes sociais, a partir de uma investigação rápida de hashtags, e quais são as narrativas que, em contrapartida, as mulheres oferecem sobre esses, se identificando com esses territórios, né, então, fazendo análise breve, porque não vai dar para apresentar muito daqui, né, mas eu convido a todo mundo a prestar atenção, né, como a gente ainda tem uma reiteração dessa ideia do Brasil a serviço de um turismo do exótico, do paraíso, né, e que as regiões do norte e do nordeste, né, ainda sofrem muito, né, com essa ideia de paraíso a serem explorados. Então, pode passar. Eu estava, sem querer fazer julgamento individual, né, porque não é sobre uma narrativa individual, é sobre uma narrativa coletiva que todos nós, em algum momento, contribuímos também, quem não faz fotos de viagem hoje em dia, e nunca fez também, mas eu queria entender com essa autoria assumida, né, que narrativas essas fotógrafas construíam sobre seus territórios, e fotógrafas com um histórico de engajamento, né, de uma, de um castanamento sobre, principalmente, conflitos agrários, participação das mulheres na sociedade, entre outros. Eu não vou passar especificamente agora o trabalho de cada uma, porque eu decidi mostrar alguns trabalhos mais recentes de algumas dessas fotógrafas, mas passando rapidamente, assim, as fotógrafas que eu analisei na época, se tornaram grandes amigas, inclusive, a Ana Mendes, que é, que morava no Maranhão, agora, na verdade, já está morando no Pará, se não me engano, pode passar? Andressa Zumpano, Maranhense, mas que também está morando agora no Distrito Federal, né, muitas delas, como Andressa e como Ingrid, que também é do Maranhão, atuam direto com algumas instituições, como a CPT, a Comissão Pastoral da Terra, o CIMI, Conselho Missionário Indígena, então, fiz uma análise mais minuciosa, assim, sobre que representações do território apareciam, inclusive no Instagram dessas mulheres, né, então, quem eram os personagens, que territórios eram esses, né, como que a colofotógrafa se colocava nessa narrativa, pode passar. Então, Ingrid Barros, também maranhense, muito ligada a territórios quilombolas, no Maranhão, festas populares, pode passar? Movimentos Culturais, Nayara Dinkes, do Pará, também, que inclusive participou do Arte na Fotografia, uma série televisiva sobre fotografia, e entrevistei essas mulheres, também, para entender o discurso delas acerca da imagem, né, pode passar. Mariana Davi, Baiana, eu escolhi, inclusive, falar hoje um pouquinho sobre esse livro da Mariana Davi, porque ele está muito próximo do que eu tenho estudado hoje, que são os fotolivros, né, os livros de fotografia, que querem pensar o espaço do livro como meio de construção narrativa para fotografia, né. Então, a Mariana Davi tem esse livrinho, pode passar? Que é o Assu de Sonambulo, desculpa, pode passar mais um, esse slide aí ficou sem querer de intruso. Então, a Mariana publicou esse livro em 2017, ele está disponível na base de dados de livros de fotografia, para quem quiser ver mais a fundo, se chama Assu de Sonambulo, ele foi publicado com o recurso da Funarte, do Marco Ferrei, se eu não me engano, e ele é um livro que se dedica a falar sobre uma comunidade do sertão baiano, comunidade do Corró, né, pode passar. Então, eu estava interessada, né, pensando assim, né, como eu comecei a minha relação com a fotografia bem no lugar do registro, né, em como fotógrafas mulheres, né, porque se a gente não demarcar esse lugar de gênero, em geral, a gente acaba estudando homens, como a Mônica falou, se a gente não faz o recorte, a gente acaba tendo uma disparidade muito grande, assim, então eu faço esse recorte não em busca de entender como ser mulher especificamente influencia nas representações que essas mulheres constroem, né, nas suas fotografias, mas para entender como que elas se relacionam com o mundo a partir de sua consciência fotográfica, assim, então pode passar. Então, Assu de Sonambulo é um livro que se passa, digamos, no sertão, né, mas ele se permite não ser descritivo e não ser, não estar, não representar, digamos assim, estereótipos que a gente está acostumado e imagens do nosso imaginário quando a gente pensa nesses territórios, né, então pode ir passando, esse aí, pode ir passando devagar, né, então a gente tem alguns, devagar, a gente tem alguns detalhes do ambiente, a gente tem alguns detalhes da paisagem, algumas personagens que se apresentam, tem um universo muito fantasioso, tem elementos como a purpurina, a gente vê fotos construídas, retratos construídos para a fotógrafa, em conjunto com a fotógrafa, né, como a gente vai perceber pelo relato dela no final e pela entrevista, então, a gente tem esses retratos que eles são, que eles trazem elementos fantasiosos, né, são retratos construídos, né, que, em geral, né, um tipo de linguagem, no caso da fotografia documental, né, que é uma leitura que eu faço sobre o trabalho dela, né, que a gente vê mais rara em caso de, de populações em situação de vulnerabilidade, digamos assim, né, então, a gente está muito acostumada com a imagem do sertão, das mulheres sertanejas, com a mão machucada, as rugas marcadas, um contraste, né, a ideia de uma vida sofrida, e ainda assim, né, enfim, todas aquelas imagens que a gente já viu, inclusive, construídas pela, pela mídia, pelo fotojornalismo brasileiro, pode parar nessa imagem aqui, e no caso da Mariana Davi, ela escolhe falar sobre esse lugar, não é uma reportagem, né, não é uma fotografia que quer explicar a vida dessas mulheres, ou falar sobre essa realidade, mas de alguma forma quer, se propõe a contar essa história com elas, né, através dessa construção de personagens míticas, então. a gente vê nesse livro uma reação na fotografia que me interessa muito, que é quando a fotógrafa se propõe a construir as imagens com os e as fotografadas, né, e aí, por conta da entrevista, eu tenho acesso de como foi o processo dessas produções, e Mariana perguntava a essas mulheres como elas se viam e como elas gostariam de serem representadas, e construía, então, personagens que falam sobre elas mesmo, né, então, eu acredito nesse poder da ficção, no sentido de construção, de ser uma grande fonte narrativa pra gente entender e pensar e refletir sobre o mundo. Pode passar. Então, pode ir passando agora essas imagens, então, essa figura desse açude, né, que foi construído, por exemplo, pelo pai da dona Ruta, que é aquela figura que a gente vê com uma coroa de lua na cabeça, né, ela é uma representação, digamos assim, né, sobre esse lugar que é, ou seja, o açude que ele tá inativo porque ele ficou salgado, o povoado do coroa não consegue mais usar a água dele, mas ele é uma figura imaginária na identidade dessas pessoas, né, então, eu gosto muito como ela termina esse livro, por exemplo, com, pode voltar aí na última imagem da menina com uma pena nas costas, essa, como é uma das imagens que a gente tem mais contexto no livro, né, e ainda assim muito pouco, algumas coisas que parecem construção, né, um resto de construção, uns azulejos, e tem esse, essa menina que não nos olha dessa vez, né, mas com um, um penache que lembra um pouco uma cena de carnaval, assim, né, como se ela fosse meio que a mensageira final dessa, dessa fantasia construída em conjunto, assim, né, que faz parte dessa realidade, né, pode passar. Vamos, pode passar o final do livro, e aí eu queria mostrar um outro projeto que eu acho que é, é muito interessante, que foi construído por duas das fotógrafas que eu analisei na minha dissertação de mestrado, aí pode ir pro projeto Mãe Solo, aquele link que eu, que eu mandei, que é um projeto em que Andressa e Ingrid, que são as duas fotógrafas maranhenses, né, Andressa agora no Distrito Federal e Ingrid no Maranhão, mas em conjunto com outras fotógrafas do Brasil, com Isala Nave, do Sul, Patrícia Monteiro, não lembro agora o nome de todas elas, mas vale a pena a gente visitar o site de São Sete Fotógrafas, contando a história da vivência de mães solos durante a pandemia no Brasil, né. E o que que eu acho desse trabalho, muito interessante, assim, porque quando eu analisava o Instagram, eu vi que o Instagram tinha muita potência de fazer essas imagens circularem, mas ao mesmo tempo tem uma limitação de formato muito grande, né, essa ideia da imagem única, da imagem fragmentada, da disputa pelos likes, e o projeto Mãe Solo é um projeto que bebe desse lugar das mídias sociais, como a gente vai ver em uma outra, pode clicar naquela primeira imagem, meio roxa, assim, que é a história da Natália, é isso? Como ela bebe dessa linguagem das mídias sociais, e bebe também da linguagem da fotografia documental, né, para construir uma narrativa que é mais complexa só do que imagem e texto, né, e que aí eu vejo uma coisa que é comum a fotógrafos, né, que têm um pensamento crítico e uma atitude feminista, né, sobre o processo de representação, que é incluir cada vez mais as participantes, as representadas, como narradoras de suas próprias narrativas, né, então pode ir passando um pouquinho, pode descendo essa história, então, essa história de uma mãe daqui de São Paulo, que Patrícia fotografou, que já tinha uma filha, Pietra, e engravidou de uma outra menina durante a pandemia, e conta a história dela, um pouco sobre como é estar grávida durante a pandemia, a situação toda do desemprego, a crise econômica, a gente já sabe, né, mas então tem as fotografias que são feitas pela Patrícia, né, que a gente vê, e aí fazendo um panorama já sobre muitos desses trabalhos, que é uma busca por entrar na intimidade dessas mulheres, né, entrar dentro de casa, mesmo num momento tão difícil como a pandemia, né, e também trazer depoimentos dessas mulheres através de mensagens no WhatsApp, através de áudios que elas mandaram, através de stories do Instagram, dessas, das mães que foram retratadas no projeto, né, então, eu acho essa uma beleza, e a forma como o projeto foi montado, né, de, não vou dizer reinvenção, né, mas de ampliação das possibilidades de criação e de narrativa, né, com a fotografia feita por mulheres no Brasil, no contemporâneo, né, no momento atual, assim, então, pode passar até o final dessa história, né, então, é, Natália vai contando sobre, sobre a história dela, sobre como ela descobriu que estava grávida, né, eu indico todo mundo a conhecer esse projeto porque é muito interessante, é muito legal, ele foi financiado pela National Geographic, nessas, é, num edital de financiamento de projetos, é, de documentação, né, de vários países na, durante a pandemia, pode ir até o final, então, né, a gente tem esses elementos que são das próprias autorrepresentações dessas mulheres, né, e que, que não tem medo, né, de fazer relações com a fotografia e com o texto, né, e aí vamos subir, vou mostrar só mais um e acho que a gente pode encerrar para também participar do debate, quero ouvir as outras mulheres, pode subir lá em cima e clicar numa outra história, pode ser a da Carla Bianco, que é do Maranhão, é, é, é dessa moça de amarelo, isso, Carla Bianca, então, é, essa foi a reportagem feita pela Ingrid, né, é, em São Luís, então a gente vê também, né, fotos que foram feitas dentro de casa, uma busca para representar a intimidade dessas mulheres, e lá em, e, pode passar só para a gente ter um, um panorama geral, cria-se essas constelações de imagens, né, que tem tanto momentos cotidianos da vida, como eventos especiais, como materiais produzidos pela própria Carla, né, da fotografia, acho que a própria Carla fez, é, sobre a, da filha, da vida dela, e como a fotógrafa se torna, então, não só, né, a produtora da imagem, mas uma editora de uma narrativa conjunta, né, e, e aí eu acho que tem mais uma coisa interessante nesse projeto, que é, ela tem vídeo também, no caso da Ingrid, também ela é videomaker, cinegrafista, então, tem, não é só a imagem parada, né, não tem um purismo com a fotografia, eita, me perdi agora no que eu ia falar, mas tem essa, essa riqueza mesmo, de linguagem, de, em que as fotos podem se sobrepor, e, e construir um painel, né, uma página, que você navega um pouco pela, pela intimidade, e, história dessas mulheres, com esse retrato belíssimo, no final, inclusive. Aí, pode voltar no slide, só pra, tem um último slide, é, que eu faço, só um, uma relação um pouco sobre a fotografia, o próximo, isso, e a gente acaba nele, esse, que eu acho que fala um pouco sobre o meu lugar, enquanto, a minha relação com a fotografia, enquanto pesquisador e fotógrafa, né, então, eu vejo que eu começo, a minha relação com a fotografia nesse lugar da fotografia como registro, da imagem única, de descrição da realidade, né, uma fotografia que é, que é, que é muito gritar, que é dizer, que é afirmar muito as coisas, e ela é importante, mas, por outro lado, enquanto narrativa, né, eu acho que ela exige pouco do, do público, né, de quem vê as imagens, me interessa, me interessa por essa fotografia documentária, né, que tem compromisso com a realidade, mas que entende que isso é um ponto de vista, é, pessoal, que isso é uma, uma interpretação que se oferece do mundo, né, e que, e que, então, já, já tá, já se propõe a, a construir imagens, narrativas maiores, com séries, ensaios de imagens, né, propõe uma interpretação sem, sem encerrar essa interpretação, é, do mundo que ela te apresenta, né, e a narrativa fotográfica em livro, que hoje é um dos meus amores, mas eu acho que o cinema também, é, tá nesse lugar, e essas narrativas multimídia também, estão nesse lugar, que elas se propõem a criar uma realidade, elas têm um compromisso com a realidade, mas elas estão interessadas nessa, nessa leitura muito própria, que quem produz a imagem, pode, pode te oferecer, pode te oferecer sobre o mundo, né, trabalha com sequência, como livro, né, que a sucessão das, das páginas é importante, pro encadeamento da narrativa, e que propõe a você, leitora e leitor, a, de alguma forma, né, preencher os espaços que a narrativa te deixa, e criar a sua própria interpretação, sobre, sobre o que ela te apresenta, assim, então, é o que eu me interesso muito hoje, é, em pesquisando, em pesquisar mulheres na fotografia, mulheres na imagem, são essas leituras ricas e complexas de mundo, que elas podem oferecer, assim como os homens também, mas já tem bastante gente estudando eles, então, por enquanto, eu fico com as mulheres, é isso, gente, obrigada. Obrigada, Daniela, pela tua exposição, sempre precisa, obrigada Luísa, Carla, vamos Mônica, eu, assim, primeiro, vocês foram muito elogiadas o tempo inteiro, e o que me deixou muito feliz, que muitos homens, que estão aqui assistindo, participaram, e elogiaram, dizendo que esse encontro, é mais do que necessário, pedindo para que ele seja repetido, então, é legal quando a gente vê também essa predisposição ao diálogo, à conversa e à troca. Eu, temos algumas perguntas aqui, eu vou tentar reunir, inclusive, a professora Roberta Brandalise, me fez uma pergunta, Roberta, eu te agradeço, mas eu vou deixar para o fim, e vou tentar primeiro, vou deixar para o fim, eu responder, e passar as perguntas, para quem falou. Então, a primeira pergunta é para a Luísa, engraçado que as perguntas vieram encadeadas mesmo, primeiro para a Luísa, depois para a Mônica, depois para a Carla, justamente um pouco pelas perguntas, pela apresentação. Deixa eu reencontrar aqui, porque agora eu me perdi, que elas estão aqui no chat, mas enfim. Luísa Lusvarg, é a própria professora Roberta que pergunta, foi com muita alegria que desenhamos esse evento, e agradeço você por ter aceitado prontamente. Como foi encontrar essas mulheres, apurar informações e publicar a obra? Estamos falando do seu livro, né? Precisa abrir o seu microfone, por favor, desmutem a Luísa. Não, eu já desmutei. Ah, pode. Então, olha, na verdade, não foi muito difícil, porque o livro, particularmente, não foi feito só por mim, né? Ele foi feito dentro do âmbito da Associação Brasileira de Críticos de Cinema, então as próprias críticas tinham seus interesses. Algumas pessoas já estudavam, algumas cineastas, foi assim que as coisas surgiram. Então, encontrá-las não foi muito difícil, né? A gente tem, até hoje, um grupo dentro da Associação. Os coletivos, há um contexto que facilitou muito a produção do livro, e que é recente, né? De surgimento de coletivos, de mulheres do audiovisual, como Mais Mulheres, o coletivo Elviras de Críticas de Cinema, que estava surgindo nesse período, e a gestão importantíssima da Débora Ivanov, de Andancini, que passou a inserir dentro dos dados de pesquisa, esses dados sobre as mulheres, porque eles não existiam. Aliás, nem sobre raça, né? As pessoas não eram obrigadas a declarar isso e tal. Então, eu diria assim, que foi tudo muito beneficiado por uma conjuntura, né? De grupos, de movimentos que já estavam rolando, pelo fato de que nós estávamos ali num grupo de mulheres que já pensam essas questões há muito tempo. Foi até uma briga, você imagina. Eu quero falar de... Claro, né? Então, a gente teve que negociar. Foram soluções negociadas, quem vai falar do quê? Então, é isso. Agora, o Duro não foi fazer o livro. Foi difícil. Porque é muito difícil trabalhar com tanta gente assim e com nenhum centavo. Nem dinheiro para um café. Então, demorou muito para sair. O Duro foi o processo como um todo. articular esse espaço, provar que ele era importante junto com os outros, realizar um negócio sem um centavo e procurar uma editora. E aí, quando a gente achou uma editora interessada, tem uma coisa que é muito interessante. Eu acho que permeia muitos dos problemas das exposições a presença que é assim. Ah, mas já tem um livro de mulher sobre cinema brasileiro que saiu, entendeu? É categoria especial, sabe assim? Eu falo, sim. Tem um, tem dois, tem três, tem vários livros de mulheres. Ah, já fizemos, entendeu? Como se fosse uma categoria especial. E é disso. Eu diria que muitas mulheres correm, fogem quando vão propor alguma coisa, com medo de entrarem para aquele limbo. Ah, lá vem ela com o negócio de fotografia da mulher. As mulheres expressam por demandas, eu diria, internas e tal, muito essas subjetividades, desde os primórdios. Se a gente for olhar, tem muito essa busca no documentário, na fotografia, do falar da mulher. E os homens normalmente escamoteiam essas questões. E não sou eu que vou derrubar isso. Mas é claro que há muito de subjetivo na expressão da fotografia, da fotografia artística, até, né, o subjetivo está lá. Ele só não é nomeado como tal, mas ele está lá. A gente não para para pensar esse é um filme de um cineasta homem, branco, né, de classe média, tal, mas essas questões sempre estiveram lá. E quando a gente vai fazer a crítica e quando todo mundo vai fazer a crítica, elas estão lá, né, não estão de fora, nunca. A gente tem o hábito, o mau hábito de tornar isso mais visível. Então, bom, mas para encurtar a história do livro, né, e a pergunta da Roberta, foi isso, foi muito complicado o conjunto da obra, publicar, depois bancar o lançamento, entendeu? sempre assim, para você ter uma ideia, o livro das mulheres foi lançado no nosso cinema de São Paulo. Daí, tinha um dia reservado para a associação, mas aí, na negociação toda, a gente teve que ficar num outro dia, eu achei ótimo, porque acharam que a Brassini, os livros da Brassini é uma coisa, o das mulheres, entendeu? É isso. Maravilha. Mônica, a professora Sandra Goulart, que é a professora da Casper Libro de Antropologia, ela te pergunta, também entendo a fotografia como tendo subjetividade, pessoalidade, mas como fica esse aspecto subjetivo na foto documental? Como você entende essa combinação? Obrigada pela pergunta. Eu entendo que é possível essa convivência, entre essa subjetividade dentro de um assunto documental, mas eu penso que depende muito, eu estou fazendo para quê, para onde, então, vamos separar um pouquinho o que é o factual, o jornalístico. O jornalístico é um fato que aconteceu, ou a pessoa estava lá e fez uma foto, não estava, enfim. Então, tem o factual, tem o documental jornalístico que a gente chama, a gente categoriza, que é, assim, a gente poder se aprofundar em algum assunto, porém, é para ser informativo, onde que eu vou veicular? Então, vou fazer um trabalho de um mês no Pantanal, etc. e tal. Mas aí tem o outro documental e vivam as novas plataformas e vivam o fotolivro e sites e lugares que a gente pode ter o documental, né, no sentido de, eu quero contar uma história real, mas eu quero também trazer as minhas experiências, como minhas colegas falaram, eu quero trazer representação, quero trazer simbolismo, posso falar da minha gravidez colocando um pinto dentro do copo, o pintinho, tá, desculpa, posso, claro que eu posso, né, eu posso trazer também um pouco mais desse, vamos dizer assim, de sensação. Então, eu divido, assim, aonde, para quem eu estou fazendo, para quem, aonde eu vou, eu vou expor, eu vou apresentar, tem um trabalho que me impactou bastante, que eu acho que representa bastante essa possibilidade, que é o trabalho, alguns trabalhos do Gilvan Barreto, um fotógrafo canambucano, atualmente mora no Rio, ele tem um trabalho muito potente, dois trabalhos muito importantes sobre a ditadura, de uma maneira muito pessoal, às vezes poética, às vezes vem uma porrada, um chamado Postais, onde ele vai para as paisagens brasileiras, onde eram cemitérios de corpos, ele transforma aquela paisagem numa paisagem turística, e recorta, né, aqueles lugares, eu tive a oportunidade de ver essa exposição num ambiente onde estavam bem grandes essas instalações, só que eu só lia a informação jornalística no chão, aquilo foi muito simbólico, mexeu muito comigo, né, eu estava vendo uma paisagem, elas eram furadas, representando aqueles cemitérios de corpos, e eu olhava para baixo e lia, então, a história real sobre onde era aquele lugar, quantos corpos aproximadamente tinham sido desovados naqueles lugares, enfim, então, para mim, a única divisão é para quê, para onde, para quem eu estou fazendo, né, então, acho que, sem ser o canal tradicional jornalístico, acho que a gente cada vez mais tem que ter essa liberdade de trazer esses elementos simbólicos, experiência, representação, então, acredito, sim, que é possível. Não sei se eu respondi. Acho que você está muda, Simoneta. É, estou muda. obrigada, Mônica, repetindo, ainda bem que eu só falei obrigada, Mônica. E, só para lembrar que, esse ensaio do Gilvan Barreto, que a Mônica acabou de falar do Postais, foi publicado quando eu era editora da Revista Líbero, que é uma editora do programa de mestrado da Casper Líbero, e está publicada lá, se vocês entrarem no site Casper Líbero, depois, mestrado, Revista Líbero, vocês enxergam vocês vão poder ver esse trabalho que foi publicado como galeria, não me lembro agora se foi 2017, 2018, com justamente a generosa, a autorização do Gilvan Barreto, um trabalho incrível, aconselho vocês a verem. Carla, o Tiago Gimenez, aqui, disse que ficou encantado com o que você apresentou da Vardá, e ele disse que já vai reassistir todos os filmes dela. Então, vejam a potência que tem a nossa fala. Mas, é a professora Roberta que pergunta para você, como você expressa a sua subjetividade no gesto de produzir, roteirizar e dirigir? Ah, que lindo, né? Para Vardá, para Vardá. Bom, obrigada pelas perguntas. Eu, na verdade, eu sou partidária da subjetividade não biográfica, né? Não sei se é porque eu sou tímida, enfim, mas, assim, tanto que os documentários que eu fiz, os longas, o Aborto dos Outros, não é, na verdade, ele não tem uma história de vida minha tão grudada assim no tema, mas é uma, como feminista que eu sou, né? Eu sempre fui, desde pequena, era um tema que me interessava muito, né? Foi um filme muito difícil de fazer, mas eu sentia que era uma contribuição minha para um, para essa, para essa questão feminina, né? Depois eu fiz o, assim, essa lhe imparece, que eu fui convidada pelo Itaú Cultural, então, eu acho que a subjetividade é um pouco do que, quando a gente separa, né? Assim, a Mônica falou um pouco disso, né? Qual que é o pulo do gato da, né? Da diferença entre jornalismo e cinema documentário, né? Um, em primeira instância, você olha o mundo com uma, e aqui estou cheia de jornalista, né? Espero falar sério, mas, assim, você olha com, né? Com certo distanciamento e tal, quando você está fazendo cinema documentário, você realmente mergulha, né? E nessa imersão, você, na hora que você elege um ponto de vida, se você escolhe uma posição de câmera, se você enquadra, você já subjetivou ali, você tem um ponto de vista, né? Na verdade, quando você tem um ponto de vista, você já entrou no terreno do subjetivo, não precisa ser biográfico, né? Você não precisa estar falando de si, eu acho que é essa questão, né? E aí, outras questões, né? Agora eu estou fazendo um curta na raça também, porque não dá para ficar parado na pandemia, e daqui a pouco está lançando no Canal Brasil a segunda temporada do... Eu sou roteirista, né? A segunda temporada do Angelique de Killer, que é uma animação híbrida com doc, e estou com um projeto de longa com mais três mulheres, uma indígena, uma negra e uma trans, somos quatro diretoras para falar de nós, o título é nós, né? E aí, lembrando, né? Assim, a Luísa colocou ali uma apresentação da mostra que ela vai fazer, eu acho super importante, a gente está aqui sem uma mulher negra, então, nas próximas edições, Simoneta, eu acho que fica aqui esse recado que já veio subliminarmente pela Luísa, né? De trazer uma mulher indígena, uma mulher negra, uma mulher trans, porque elas estão fazendo o que é de mais nutritivo assim, para a gente agora, assim, é impressionante, assim, acho que agora, por mais que a gente esteja aqui falando, talvez seja o grande momento de nós, mulheres brancas, nos retirarmos um pouco, assim, e deixar elas entrar em cena. Sem dúvida, esse foi o primeiro que eu espero, o primeiro de muitos encontros, e sem dúvida, cada vez mais, abriremos mais espaço. Bom, o professor Eugênio Menezes, ele diz que foi um prazer ouvir vocês, o Júlio Kondo diz que a palestra é muito boa, parabéns a vocês, e o Júlio Deló disse que se ele pudesse, daria inúmeros likes na fala de vocês. E aí, vem a pergunta para a Daniela Moura, também da Roberta, dizendo, qual é o território fotografável quando a potência da fotografia se torna uma ação de mulher? Simoneta, essa é uma pergunta, quer dizer, Roberta, na verdade, essa é uma pergunta complexa, que na verdade, eu não acho que a potência da fotografia é uma ação de mulher, eu acho que a fotografia é potente, ela é uma ação potente em si, política, e o que a gente precisa é garantir a diversidade de pessoas que se utilizam dessa linguagem para se expressar, assim, né, e aí o que a gente tem é um território que é o fotografável, que está muito bebendo ainda de um imaginário colonial, de uma terra a ser explorada, pelo menos quando a gente fala, principalmente nessa ideia mais rasa, né, de Nordeste e de Amazônia, ou seja, é o lugar que o Sudeste do país vai passar as férias, é o lugar que o trabalho não é uma prioridade, que o tempo é outro, estou falando de todos esses historiótipos que as imagens ainda bebem quando a gente vai falar de uma representação superficial desses lugares, né, porque a gente está falando do fotografável, é isso, né, a primeira camada, assim, o que a gente, o que o imaginário flutua, qual é a camada do imaginário que flutua quando a gente pensa nesses lugares, assim, e é um lugar a serviço de um turismo predatório, explorador, né, a serviço de, da capitalização das experiências, né, da monetização das experiências, assim, então, esse é o território fotografável, ele é um território que muitas vezes suas populações locais não têm visibilidade ou se elas têm, elas fazem parte dessa experiência de turismo, né, então venha conhecer, né, essas formas de vida, então, a gente tem um Brasil que ainda é indígena, por mais que resista, para continuar sendo, né, e que vários modos de vida coexistem dentro dele, assim, então, o que eu acredito que, tendo uma maior pluralidade de vozes, não só de mulheres, mas das pessoas também que vivem nesses territórios e que têm uma relação profunda, né, com eles, para mim, de uma relação de turismo, a gente tem um território que está mais visível em todas as suas camadas, né, e não só nesse lugar, de um lugar ser desfrutado, consumido, enfim, então, eu acredito que, se a gente tiver mais mulheres, mais pessoas negras, mais fotógrafos e fotógrafos indígenas, como também tem crescido muito, a gente tem, não só um território, né, mas vários possíveis, assim, a gente tem várias Bahias, vários Pernambucos, vários Parais, várias Maranhões, várias Paraíbas, e não uma representação inclusive homogênea, né, do que são essas regiões, assim, então, acho que o território é o da diversidade mesmo. Bom, muito obrigada, e infelizmente a gente tem que encerrar, porque acho que a gente teria papo para mais de metro, né, como costumam dizer, de antemão, eu agradeço a Luísa, a Carla, Daniela, Mônica, em nome da Casper Libero, em nome do diretor Wellington Andrade, em nome da Coordenadoria de Cultura, na pessoa da Roberta Brandalise, em nome da Coordenadoria de Rádio, TV e Internet, coordenado pelo Marco Vale, em nome da Marli dos Santos, Coordenadora da Pós-Graduação e do Programa de Mestrado da Casper Libero, e eu agradeço pessoalmente porque me convidaram para mediar essa mesa, e a Roberta me pergunta o que foi para mim mediar esse evento. Bom, primeiro, foi uma alegria incrível por estar com 50% de amigas e ter feito 50% de novas amigas, a Luísa e a Carla, né, agradeço a generosidade de vocês, sem dúvida, Carla, precisamos trazer mais gente, dar mais visibilidade, esse foi um dos primeiros encontros que eu espero que sejam de muitos encontros de mulheres e imagens, e esperamos contar com vocês também nas próximas falas, nos próximos encontros e cada vez mais ampliado. Em nome da Casper Libero, agradeço a presença de todos, muito obrigada por estarem com a gente, e isso ficará gravado, YouTube e Casper, divulguem, espalhem, porque não é sempre que a gente consegue esse espaço privilegiado de discutir mulheres e imagens. Muito obrigada a todos, a todas, a todos que estiveram aqui nos seguindo, até uma próxima. Tchau, tchau. Muito obrigada, tchau, boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, meninas.